Você tem 10 segundos de vida e cada inimigo derrotado, dá um pouquinho mais de tempo e a ideia é sobreviver o quanto mais puder. Esta é a inovação do Mullet Bad Jack. Apesar que eu acho que já vi isso no Cine Mora, que é um shooting up, também baseado em tempo. Mas o Mullet é um grande sucesso, um jogo brasileiro feito por uma equipe pequena que é um FPS roguelite, ou seja, cenários procedurais, a gente sempre tenta sobreviver o mais tempo possível, morreu, volta tudo e de vez em quando tem alguns upgrades que a gente vai carregando e que ficam permanentes. Com visual estiloso, retrô, é um jogo muito interessante, recomendo a todo mundo jogar e a demo está aqui na descrição do vídeo, lá no Steam, só pegar. E o jogo foi de tanto sucesso que em dois dias de lançamento já recuperou toda a grana do investimento. Mais um final como os jogos brasileiros independentes estão de altíssima qualidade. Vamos lá então. Bom, aqui tem vários modos de jogo, vou pegar um rapidinho, vou pular as cadizinhas iniciais para mudar direto o gameplay também, para não levar muito tempo. E aqui estamos nós. Então é correria e ataque. E a recarga. Lembrando que eu sou canhoto, tive que mudar os controles aqui. Maus da direita, dá chute. E aqui restaura a vida. Só dá um chute na máquina, bem prático. Com maus da direita, dá para finalizar inimigos com item e se curar totalmente. Isso está me lembrando um pouco de Doom, né? E aí o que ele fala, só tem 10 segundos de vida. E aí o que ele fala, só tem 10 segundos de vida. Está morto. Cheguei no checkpoint. E essa vozinha lá do Knook, hein? Muito bom. Dublagem brasileira. Vou botar no capricho. Meu tempo está acabando. Eita. Ih, morri. Vamos ver o cenário. Aproveitar os chutes para acelerar o processo. Vamos. 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 Opa, a arma eu tenho. O chute é mais eficiente que a arma. Opa, a finalização do Knook and Feelings. Tem que passar por 10 andares. E aqui tem uns upgradezinho. Mais fases de efeitos, ótimo upgrade, né? Espada de fogo, vamo lá. É, rapadura é doce, mas não é mole não. Agora não tem arma, pensei que era um especial. É o chute à espada. Os impulsos para correr e chutar através das fases, boa. Ah, tem que dar dash toda hora. É um jogo bem frenético. Ah, troquei os controles e tava... Ah, troquei os controles e tava... Um shift do lado errado. Olha que o seu canhoto tem que virar tudo. Olha, as coisas aceleram. Eita, me perdi. Me perdi no fluxo. Dois segundos. Olha, tem um... Uma mudança de pace aqui, um relaxamento. Só escorregar. Cheguei. Mais um upgradezinho. A chance das balas explodirem nos inimigos. Muito bom. Muito bom. Muito bom as lives. Dez segundos. Os alimentos do cenário. Ah, acabaram o meu tempo. Bom, gente. Então é isso aí. Só para dar um gostinho. Recomendo muito que vocês baixem. Valorize as produções nacionais. Tem jogos excelentes. E uma boa dica, né? Quem quer fazer um FPS, gosta de FPS. Não vai competir com COD, com produções gigantes. Esquece disso. Faça como esse pessoal fez. Então... Crie algo estiloso. Alguma variedade. Alguma inovação no gameplay. Geração procedural. Os roguelike. É interessante. Dá vontade de jogar muitas e muitas vezes, né? Então é uma produção muito esperta. Muito polida. Merecem todo sucesso. Parabéns para os criadores. Pretendo fazer uma live com eles depois. Falando sobre o processo de game design também. E como fizeram o marketing, né? Porque o jogo também está com uma comunidade muito grande. Tem análise de tudo quanto é portal. E começa já a arrecadar prêmios. Então parabéns os envolvidos. Valorize os jogos brasileiros. Aproveite esta obra-prima indie brazuca. Jogue a demo. E se inspire. Você que quer trabalhar com jogos. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Crie algo esperto. Que faça a produção ser mais fácil. Mais simples. Com alguma inovação. E aí o sucesso vem com muito polimento. Muitos trabalhos. Para criar um jogo de qualidade. Estiloso. Interessante. Diferente do padrão. Comente aí o que você achou do jogo. Valeu. E até a próxima.